Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do novo programa Tendência aqui na InfoMoney TV. Eu sou o Bo Williams, analista da Clear Corretora. É um novo programa, novo projeto, vamos aparecer aqui todos os dias não, vamos dizer segunda-feira, terça, quarta e quinta, às 17h30 da tarde, para falar sobre papéis em forte tendência, oportunidades de ponto de vista de swing trade, de overnight trade, position trade. Estamos na primeira semana aqui, eu pretendo desenvolver mais algumas ferramentas aqui para ficar um pouco mais organizado, mas a ideia é que nós vamos criar, na verdade, acho que vão ter que ser duas carteiras, uma de swing trade e outra de day trade. E vamos colocar nessa carteira somente papéis que estão se mexendo, que estão se movendo fortemente para cima ou para baixo. Então, papéis que a gente utiliza nos fractais Ficube com duas ou três linhas verdes, né, em vários tempos gráficos diferentes. Então, vamos falar também um pouquinho sobre psicologia, porque muitas pessoas não acreditam na tendência. Então, vou tentar trabalhar com a sua cabeça um pouquinho aqui. Ontem, a gente viu alguns candidatos para compra e venda, mas houve uma mudança aqui de laptop e esses candidatos de ontem, acho que a gente vai ter que rever rapidinho aqui de novo, hoje, criar uma nova lista. Então, vamos começar rapidinho aqui, para não perder muito tempo, tentar recuperar também o trabalho de ontem. Lucas, vamos para os gráficos agora. Vamos selecionar aqui, classificar o gráfico semanal. Você pode ver aqui, vários papéis estão subindo fortemente, poucos estão caindo fortemente. O que está caindo não tem apoio, no gráfico diário também. Então, nós vamos olhar aqui, papéis que tem três ou quatro células verdes aqui, ok? E aí, eu coloquei mais uma coluna aqui no Prisma, para a gente classificar como compra ou venda. Também vai ter que ter volume, para a gente poder realmente ter uma noção, uma ideia, de que se a gente quer esse papel na carteira ou não. Acho que eu preciso fazer aqui um elo. Diário. Está certo. Salvar. Ok. Primeiro, lembrando de ontem, Petrobras. Petrobras, a gente identificou como uma compra aqui. Lembrando que, acima de duas linhas verdes, o Alva, terceira linha verde. E a terceira linha verde de Petrobras, está bem aqui em cima. Vou ajustar meu mouse aqui. Na casa de R$20,00. Então, nosso alvo está aqui em cima, bem distante. Tem alguns, assim, alguns níveis de resistência forte que pode atrapalhar antes. Mas, mesmo assim, isso é o nosso trade. Pode demorar alguns meses para chegar lá. Petrobras é uma compra. O stop é R$12,35. O alvo é R$20,00. R$20,30. Os em Minas, não. Vale também, não. GGBR, ainda não. Ele está com duas linhas verdes. Duas linhas verdes, a gente procura uma compra. Mas eu vi esse papel hoje, nos 60 minutos, e percebi que a gente tem a possibilidade de cair mais. Então, não vou colocar GGBR aqui na nossa lista. Agora, Itaúsa está na lista. Itaúsa é uma compra. Vamos comprar a metade aqui e vamos comprar outra metade aqui. E a ideia é subir acima de R$10,00. Então, Itaúsa vai na lista. Depois a gente tem BBAS, um papel que já estava na lista, mas nasceu ontem, né? O nosso novo, nova carteira. Então, não vou colocar o que eu já tinha indicado anteriormente. Nascimento da carteira ontem. Duas linhas verdes, o alvo é terceira linha verde. Então, a gente tem o alvo de BBAS aqui em cima. Isso é R$29,16. Vamos comprar qualquer coisa acima daqui. R$21,63. É interessante comprar metade agora. E o outro metade, caso eu voltar para cá, a gente compra mais. E o BBAS está ativo na lista aqui. BBMF caiu da lista, estava na lista, caiu da lista. Eu estou achando que BBAS ou BBMF tem chance de voltar um pouquinho mais. R$16,5. Mas vamos ficar de olho para ver se amanhã ele consegue recuperar uma nova linha verde e continuar subindo. Vocês sabem que esse aqui é um dos meus favoritos realmente. BBAS. Isso vai ser bom. BBAS, eu gosto muito. Tenho indicado BBAS, DSI, bem aqui atrás. E eu continuo acreditando que seu mercado vai retomar movimento para cima nos próximos anos. Que BBMF vai ser um líder. Então, está na lista sim. Loja Senna, um gráfico muito bonito. Vamos comprar Loja Senna. Metade aqui. Outra metade aqui. Papel com três linhas verdes. Alvo é a lua. Ou se fizer um pullback, um pouquinho mais, novas compras acima de 23. Então, Loja Senna está na carteira. Bradesco, muito bonito, já está acima de três linhas verdes. O alvo de Bradesco é acima de 35 reais. Vamos comprar metade da posição acima de 28 e caso voltar para 27, vamos comprar mais. Com o alvo acima de 35 reais. Com o alvo acima de 35 reais. Bradesco, selecionado aqui, que está na lista. Ok. E Tube, muito parecido com Itaúsa. Eu considero esse papel o mais bonito. E Tube e Itaúsa, os mais bonitos de toda a Ibovespa. Quero ver esse papel acima de 40 reais. Vamos comprar metade aqui. E outra metade em qualquer lugar entre essas duas linhas aqui. E aí, como é que a gente vai comprar? Já pode comprar metade aqui. Se quiser tentar esperar, a gente espera. Os candles vêm tocar nas linhas verdes e dar um candle com o máximo maior. Nesse caso, a gente teria uma nova compra com os tops abaixo do pivô. Vamos tentar sempre comprar perto de linhas verdes e stops logo abaixo do pivô deixado pelos candles. Ok. Então, Itaúsa está na lista. Cirela, vamos ver como está. Cirela não tem apoio do gráfico semanal, nem no gráfico de 60 minutos. Então, a gente vai deixar a Cirela, nesse caso. CCR. CCR é um gráfico muito bonito. A gente acha que pode voltar em três movimentos na contatendência e depois voltar a subir. Então, e não está na carteira por enquanto. Não tem compra aqui. Bova 11. Duas linhas verdes. Pode comprar metade acima daqui, acima daqui e outra metade acima daqui. A ideia é chegar no alvo. Terceira linha verde. 61. Então, o Bova 11 está na carteira, sim. Continua olhando aqui. Pomo 4. É um papel que está com bastante força aqui. Quero ver só 60 minutos para ver se a gente tem indicação. Poderia pensar em novas compras aqui. Às vezes eu vou ter que ir para o F4 e ver todos os indicadores Ficube. Para decidir se dá para a gente comprar ou não. Acho que não. Nós não podemos comprar Pomo 4. Mesmo se repicar, vai voltar só para cá e depois voltar a cair. Então, o Pomo 4 não está na lista. Não está na carteira. COSAN 3. É um gráfico forte. Em cima de três linhas verdes. Porém, as três linhas verdes estão mesalinhadas. Deixa eu voltar de novo. Tirar o santo aqui. Para poder ver um pouco melhor aqui. Vamos deixar ele voltar um pouco. Para dar a relação risco-retorno melhor. E para essas três linhas verdes aqui se alinharem numericamente para cima. Então, também é um candidato, mas não está na carteira no momento. COSAN. Telefônica. Telefônica, nós vamos comprar acima de R$45,75. É um gráfico feio de ponto de vista das mimas. Então, deixa ele voltar para cá para depois a gente pensar em novas compras. Lame 4. Gráfico bonito. Três verdes. Sessenta minutos sugere que volta para cá. Aí vamos tentar uma nova compra aqui. Então, não está na lista por enquanto. Na carteira por enquanto. É um candidato de compra, mas não tem condições ainda de compra. Ok? Sabesp. Um gráfico que subiu há muito tempo acima de linhas verdes, né? Por isso, a gente vai tentar sempre pegar. Quando ele sobe acima da segunda linha verde, vamos tentar pegar e segurar. Agora, terceira linha verde por aqui. As inclinações das mimas, legal. Vamos deixar ele voltar para cá. Quando ele chega aqui, a gente vai fazer uma compra na casa de R$27,18 por ali. quebra P4, energias Brasil. Energias Brasil, bem forte. Será que ele vai fazer duplo depois de voltar para cá? Deixa eu ver o gráfico de 60 minutos aqui. Ele está com cara de continuar subindo aqui. Está com cara de não voltar. Só uma relação risco-retorno não está legal. Então, vamos continuar acreditando no rompimento aqui. Mas eu não vejo como a gente consegue entrar com relação risco-retorno legal. Energias Brasil, Santander. Olha como que acontece quando a gente sobe acima de três linhas verdes. Como é muito bonito aqui. Já foi sem a gente. Vamos ver se ele volta. A gente vai comprar a metade aqui, R$21,96. Outra metade aqui, R$20,87. O alvo acima de R$26,00 depois. Vamos colocar aqui na lista para ficar bem de olho no Santander. Ok. C-Tip. C-Tip não, porque C-Tip foi. Vai ser adquirido pelo BBMF. Light 3, São Martinho. São Martinho é um gráfico de pouco liquidez. Porém, eu gosto desse gráfico somente aqui. Aqui nos R$46,00. Ficar de olho nos R$46,00. Multiplus. Agora começa a ficar olhando com papéis com menos liquidez. Então, tem que entender que tem, talvez, dificuldade de sair desses papéis depois. A gente não vai comprar tanto, né? Que não vai dar para sair. Vou colocar como candidato aqui, Multiplus. Vou pôr na lista, sim. E Guatemi. E Guatemi nós vamos tentar pegar mais perto de R$27,5. M-Dias. Gráfico muito bonito, acima de três linhas verdes. Vamos tentar aqui. M-Dias também. Magazine Luiza. Não tem relação risco-retorno, mas só para te mostrar como é bonito quando a gente ganha linhas verdes. O que esses papéis todos podem fazer. Magazine Luiza. ABCB4. É um gráfico bonito também. Ele já fez o seu pullback para a segunda linha verde. Então, agora a gente tem problema com relação risco-retorno aqui. Vamos colocar ABCB4 aqui na lista do candidato também de novas compras, caso eu voltar para cá. Grandene. E agora começar a mostrar papéis de, basicamente, falta de liquidez. Então, Grandene. Vamos ver aqui. Ele tem, a gente vai comprar metade aqui e outra metade aqui. Então, aqui. E outra aqui. Na lista também. A gente pode ver também se tem alguma coisa interessante do ponto de vista de venda. tem Paranapanemba, tem Embraer, associado com o dólar. Mas a relação risco-retorno aqui também está muito difícil. Então, nada por enquanto na venda, Suzano. Se Suzano subir para cá, a gente pensa em uma nova venda também. PDGR, Suzano, Fibra, Embraer. Então, esses papéis estão interessantes para pensar na venda durante repique. Ok. Vamos continuar construindo. Nossa, como passa rápido o tempo. Volta para mim aqui, Lucas. Como passa rápido aqui, uma meia hora, a gente... Mas assim que a gente consegue colocar esses papéis numa lista, ele vai ser bem mais rápido. A gente vai ver o Prisma para ver se houve um sinal de compra e venda naquele dia. Se não houve um sinal de compra e venda, a gente vai passar. Nós não vamos olhar para todos os papéis. Mas estamos no processo de construir o nosso primeiro watch list. Watch list é um inglês aqui, uma lista que você vai olhar. Então, vamos continuar utilizando outra ferramenta agora, né? Vamos utilizar o Ficube para end of day, que é o fim do dia. buscar papéis que estão ganhando linhas verdes ou linhas vermelhas no gráfico diário. Ok? Então, vamos voltar para o Ficube aqui. Clica aqui no nosso módulo de buscar. E eu já fiz uma pesquisa agora de buscar esses papéis. E aí, vamos clicar e verificar os papéis que já estão. ou qualquer papel novo que a gente acha que é interessante para colocar na lista. Petrobras está legal. Oi Brasil 4, não vou colocar, porque realmente... Simplesmente não gosto muito do papel. Gerdau, Itaúsa, a gente já sabe que está na lista. Vale 5. Vale pode voltar a fazer um candidato, se começa a subir de novo e ganhar esse nível aqui. Mas, por enquanto, não está na nossa lista. Rumo 3. Rumo 3, um papel, você pode perceber que ganhou linha verde e foi embora. Mas, agora, ele está com uma linha vermelha aqui. O alvo dele foi, basicamente, R$ 8. Eu acho que esse papel tem que voltar a mais para a gente pensar. Então, não vou colocar Rumo 3 aqui. BBAS a gente já sabe. Está na lista. YouTube está na lista. Tem vários papéis aqui que eu preciso tirar do watch list. Anhanguera, por exemplo, não existe mais. O WEG. Não, não gosto. Timp3, também não. Telefônica. Ok. Telefônica é um papel que a gente vai colocar na nossa lista. Porque ele tem um monte de linhas verdes aqui. E se ele voltar para cá, a gente vai tentar uma compra. Então, Telefônica, sim. Lame 4 já está na lista. Gol 4. Tem uma linha verde. Não é suficiente para a gente acreditar por enquanto. Na Tur 3, um gráfico muito bonito. E aí, o outro papel que vai na nossa lista aqui. Na Tur 3. Vamos tentar comprar aqui. Na casa de R$30,00 e R$50,00. Na Tur 3, sim. Sá para 4, não sei qual é. Nossa, mas que gráfico mais bonito. O Sun and Par. Olha que gráfico mais bonito que tem aqui. Ganhou duas. O Alva é terceiro. Chegou lá. Ganhou terceiro. Agora, a gente vai tentar uma compra aqui acima de R$6,80. Esse papel agora vai na nossa lista maior. Qual 3? Um gráfico muito bonito. Ganhando linhas verdes e indo embora. Eu acho que eu vou reprogramar o nosso prisma para mostrar três linhas verdes. Porque uma coisa interessante, duas linhas verdes no diário são três linhas verdes no gráfico de 60 minutos. E quando você tem três linhas verdes, a gente sabe que realmente a tendência, forte tendência, está presente. E a gente pode ver pelo prisma, então, três linhas verdes em vez de só duas ou uma. Qual 3, então, vai na lista. Ok, voltando para o gráfico diário. Ok. Dr. Bell. Olha que gráfico lindo. Ele está na lista também. Tem que lembrar também que esses papéis não têm liquidez como um blue chip. Ok. Então, nós vamos comprar metade nos 40 e outra metade nos 39. Light Trace estava na lista de ontem. É uma linha só. Vamos ficar de olho aqui. Não vai na lista ainda. Santander já está. Sem liquidez. Sem liquidez. Get 3. Não. TRPL4. Então, TRPL4. Olha que coisa mais linda. Vamos comprar de novo aqui. Caso ele voltar para cá. Vamos comprar. Então, TRPL4 está na lista agora. Ser educacional. Eu gosto muito. A gente vai ver no gráfico de 60 minutos. Quem sabe é aqui. Vai na lista também. Então, nosso watch list está crescendo. Quegep. Não. Chechniza. Não. Eu lembro que Multiplus já está na lista. E Flueri. Flueri é um gráfico maravilhoso. Maravilhoso. Ganhou 3 verdes. Foi embora. E agora a gente vai tentar comprar aqui e aqui. Esses estão na lista também. Lame 4, EBCB, Grandene, Frasley. Não. Um pouco de liquidez. Então, é suficiente aqui. Eu vou classificar pelos tags. E esses papéis que a gente identificou. Acho que foram muito mais, não? Esses papéis aqui eu vou transferir para a nossa lista. E atualizar o nosso watch list no gráfico diário. Como passa rápido. Voltando para mim agora, Luquinhos. Então, a gente utilizou ontem e hoje para construir um watch list. Os papéis no gráfico diário que estão subindo fortemente. Eu não tenho interesse, por enquanto, de fazer qualquer coisa na venda. Então, a gente não vai fazer nada de lista de vendas por enquanto. Mas eu queria dar uma olhada rapidinho no gráfico de 15 minutos. Para ver quais são os candidatos para continuar subindo amanhã. E isso é uma coisa que também vai ser automatizado depois da criação da primeira lista. O Prisma vai dar asterisco quando a gente tem novos candidatos. E a gente vai poder, assim, só olhar os sinais de compra e venda pelo Prisma depois. Então, voltando para a nossa área de trabalho. E classificando aqui pelo gráfico de 15 minutos. Vamos classificar pelo gráfico de 15 minutos. E a gente percebe que não tem muitos candidatos. Tem sim, tem papéis interessantes que a gente pode acreditar na continuação da subida amanhã e compras amanhã. O primeiro é Braskem. Olha, Braskem está bonito, muito bonito. Acima de, qualquer coisa acima de 24 e 40. Novas compras. Cirela já respeitou a segunda linha verde hoje. O alvo da Cirela é aqui, ó. Então, Cirela é uma compra. É uma compra no gráfico de 15 minutos. Acima de 10,67. O alvo é 11,28. Cirela, muito bonito. A BCB4, acho que não tem liquidez para day trade. BBAS, a gente sabe, está muito bonito. Estava estourando recentemente. Parece que está um pouco cansado, que pode voltar um pouco. Mas, se voltar para cá, a gente vai tentar uma nova compra aqui, BBAS. Bip3, BicBank, Cozã. Olha o que aconteceu com o Cozã no gráfico de 15 minutos. O interessante sobre essa perspectiva, gente, é que o gráfico diário, quando ele tem uma linha verde, ele tem duas linhas verdes nos 60 minutos e ele tem três linhas verdes nos 15 minutos. Então, você percebe que quando a gente tem três linhas verdes no gráfico de 15 minutos, é bem provável que o preço vai continuar subindo nos 60 e no diário. E essa vai ser a base, nossa base, para overnight trade, né? Para o day trade, do dia seguinte, e para overnight trade. Então, aqui, podemos comprar Cozã, qualquer coisa acima de 37,50 e acreditar que vai continuar subindo amanhã. Cozã, muito bonito, na base de 15 minutos. Copassa, pouco liquidez no day trade. DASA, sem liquidez. Energias Brasil. Energias Brasil, um gráfico interessantíssimo para voltar para cá, nessa região, 14,50 e tentar uma nova compra amanhã. ITUBE está forte. JBSS-3 também está forte. Petrobras está forte. Olha, Petrobras voltou no 15 minutos, deu beijo aqui, na segunda linha verde, e replicou e foi embora. Então, esses são os candidatos no gráfico de 15 minutos para ficar de olho amanhã. Fica de olho amanhã, então, nesses que eu acabei de identificar que estão fortes no gráfico de 15 minutos. Agora, só para terminar aqui, nós temos vários papéis que estão fortes no gráfico de 15 minutos para baixo também. E quando a gente percebe que o 15 minutos começa a ter vários candidatos para baixo, a gente sabe que o mercado pode estar numa condição técnica de potencial lateralização ou pullback. Então, o próprio Prisma está mostrando para a gente que o gráfico diário está começando a chegar perto dos alvos e está perigoso aqui. Por isso, a gente tem que olhar para papéis somente que estão em forte tendência de alta em nossas compras. Ok, Lucão. Bom, gente, segundo episódio, passou assim, muito rápido. E eu peço desculpas que eu não estou totalmente organizado ainda, mas você viu basicamente o processo. Agora, eu vou construir. Amanhã, eu vou aparecer aqui com o nosso watch list já feito. E aí, nós vamos começar a ter um pouco mais tempo de olhar nos novos candidatos de compra e venda quando aparece um novo sinal pelo rastreador Prisma. Aí vai ser mais fácil. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela sua participação. A gente vai aprendendo no novo formato do programa. Você pode também mandar suas sugestões. E aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma carteira maravilhosa, cheia de papéis, em forte tendência, em várias disciplinas. Swing trade, overnight trade, day trade. Grande abraço para todo mundo. Amanhã estamos de volta às 17h30 aqui na InfoMoney TV. Tendência. 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 Tendência.